Fala galera, beleza? Rapaziada, vídeo aqui na Fazenda Pacu Acabei de chegar aqui Meio dia, meio dia e meio mais ou menos agora Tô na série A, o lago de cima aqui, tá? Tô sozinho no lago, galera Tô pescando sozinho hoje, por enquanto Daqui a pouco vai chegar, galera, pra pescar comigo aí Mas por enquanto tô sozinho Tem uma nuvem de peixes aqui Assim que eu cheguei, eles vieram Parece que vieram ao meu encontro mesmo Como não tem ninguém no lago Montei tudo primeiro, galera, montei equipamento de filmagem Montei pra saguar, já pendurei a balança Tô confiante Vou começar a pescar aí no pãozinho, tá? Falar aqui o equipamento pra vocês, ó Bem rapidinho, a vara reflexa, uns 2,70m Carretilha contender Linha BF nylon da Daiwa 0,37mm Chicotinho de dourado 0,45 E um pão de sal inteiro Na ponta da linha Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pãozinho inteiro, escado Galera, vou jogar aqui Tenho certeza que já vou pegar um belo peixe aí Não sai daí não, que esse vídeo promete Bora, vem comigo Aí moçada, primeiro peixe Agora já depois do almoço Volta de 3 horas Tava sozinho no lago Agora começou a chegar mais gente Galera, tava insistindo no manhãzinho O peixe tava comendo, comendo, comendo E não batia de jeito nenhum Tentei já na geléia de mocotó No pão Não tive ação Aí coloquei uma raçãozinha Fui tirar o manhoso Aproveitei Vou dar uns dois arremessos com ração Pra ver se pega, né? No palminho No segundo arremesso bateu Cortou tudo Levou embora Aí fui, fiz uma anteninha Mudei a cor Coloquei a antena agora roubaleiro mesmo Coloquei a corzinha estándar de 22 Corzinha bem parecida Com a cor da Aquamil Ele é de 10 milímetros Eu tava com EVA maior De 13 Tava com uns 14 milímetros O EVA que eu tava usando no manhoso Não tava batendo No primeiro arremesso que eu usei de 10 Sem boia-guia, sem nada Tirei a boia-guia E fiz uma anteninha Como eu disse Com EVA de 10 E o chifrinho só travado No olho do anzol, galera Só o chifrinho simples 3 EVAzinho na linha O peixe comeu Comeu, comeu A ceva A boia foi Indo junto com o vento Na hora que a ceva já tinha acabado Deu uma pancada Envergou a vara A vara tava no No suporte Fizguei O peixe correu lá pra trás Corridona bem típica do peixe da Pacu Principalmente a primeira corrida Não dá pra segurar Quem já pescou aqui sabe Disso Por isso Não é muito indicado pescar com a carretilha Aqui com menos de 100 metros Com 100 metros tem que ter Pelo menos uns 130 metros de linha É legal pra você pescar com segurança E tá vendo O peixe tá brigando por cima Desde o início da briga Mas aqui galera Não dá pra Pra cravar Se o peixe é grande Se o peixe é pequeno Todo peixe aqui na Pacu Briga muito Eu mudei o conjuntinho aqui Pra pescar de cevadeira Tô com a vara intense Varinha que eu tô gostando demais galera Da Lumis aí 2 metros e 70 Carretilha Croma Big Game E eu tô com a linha Vexter aqui Beleza Chicotando uns 4 metros Não tá muito longe Porque o peixe tá respondendo bem na ceba Então como eu tô sozinho Falei não vou colocar o chicote muito longo não Porque vai dificultar na hora de eu tirar o peixe Tem que ser ligeiro também né galera É isso aí Difícil Ventando muito Ventando lá pro fundo Pra perto dos apartamentos E eu tô aqui na rua Onde divide os lagos O peixe não é grande galera Peixe pequeno Mas tá ótimo Aqui na Pacu não pode reclamar não Pra abrir a porteira aí Isso aí pessoal Vou tirar o peixinho Daqui a pouco eu já mostro ele pra vocês aí Aí ó Tomada de linha ali Show de bola Isso é fazenda pra cu hein moçada Aí pessoal Saiu o bichão Peixinho aí na casa dos seus 10 quilos Mais ou menos Tava quietinho galera Foi só pegar minha mão pra mostrar pra vocês Começou esse debate aí Pera aí que eu já consigo levantar ele aqui Aparece lá pro pessoal Rapaz Aí moçada Peixão bonito aí pra vocês Que show Que peixão top hein Ó Bonitão inteiro A boca do bicho Vamos soltar ele Embora atrás de mais Ae moçada Vocês não tão ficando louco Calma Eu tô com outra camisa Tô em outro lago E esse pedacinho do vídeo É de outro dia Beleza O que vocês assistiram até agora aí Foi do meu primeiro dia de pesca Aqui na fazenda Pacu Cheguei aqui Como vocês já viram aí Mas eu tô relembrando Aqui na minha cabeça né galera Cheguei aqui por volta de uma hora da tarde Hora do almoço Consegui pegar esse peixinho aí Que vocês viram Na antena Isso daí foi na segunda-feira Hoje é quarta tá Agora Hoje não né Nesse momento aqui do vídeo É uma quarta-feira Ontem pesquei Não filmei galera Tava um dia muito difícil Tava indo pra um lado Indo pro outro Procurando peixe Realmente procurando peixe E acabei não filmando Peguei dois peixes Até que legais Ontem Um na ração coringa de coco E um na anteninha E agora O último dia de pesca É meu aqui na fazenda Pacu Estou pescando no lago do restaurante Série B aí Como o pessoal costuma chamar Agora já é parte da tarde Já perdi alguns peixes Nesse mesmo sistema Perdi um na antena Que levou minha cevadeira embora E o sisteminha que eu tô utilizando aqui galera É o sistema que eu Já percebi que mais tem resultado Aqui na fazenda Pacu Chicotão aí De seus 8, 10 metros Linha 0,35 milímetros Podia ser até um pouco mais fina Pra aumentar um pouquinho As ações Mas estou usando a 0,35 Chinuzinho número 3 Sem farpa E uma raçãozinha umedecida Aquamil umedecida Por que que eu uso esse anzol E essa ração aqui Porque dessa forma eu consigo Esconder o anzol dentro da ração totalmente E ela fica flutuando galera O que que tá acontecendo Hoje tava ventando muito agora Começou a dar uma maneiradinha no vento O peixe come, 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 come Mas não pega a sua ração Mas você deixa ela lá Paradinha Às vezes depois de 15, 20 minutos Galera que acabou a ceba O peixe explode Foi o caso desse aqui Explode na sua raçãozinha flutuando Então o sisteminha aí Fica a dica pra vocês Quando for vir aqui na fazenda Pacu O sistema funciona muito bem Tanto nesse lago do restaurante Quanto no lago de cima Que a gente tava pescando mais cedo aí Beleza? Galera Apreensão muito grande Linha fina Um zol minúsculo Sem farpa Aquele da Pinacle Então assim A chance do peixe escapar É maior do que a chance dele sair E eu estou sozinho Então imaginem aí Um chicote aí De 8, 10 metros Nessas condições Pescando sozinho A chance desse peixe sair É bem mínima Mas vamos batalhar aí E vamos ver se ele sai pra vocês Não sei se é peixe grande Não sei se é peixe pequeno Aqui na fazenda Pacu Não dá pra saber Ele tomou muita linha Na primeira corrida E agora ele veio tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mas não dá pra saber se é grande Se é pequeno Vamos ver Acho que agora ele vai tomar linha A frição Bem mais ou menos Galera Bem controladinho Um zol muito pequenininho Se forçar abre Aí ó Estou aqui com a croma Dá uma abridinha Galera Que ainda estava um pouquinho presa Varinha Titã Tamba 2,40 E a linha aqui A Vexter 0,37 milímetros Tá indo de urragar E é isso aí pessoal Vou tentar brigar mais com esse peixe Assim que ele estiver na beirada Ou assim que eu conseguir tirar ele Eu volto aí E mostro pra vocês Se ele não sair Volto da mesma forma Pra mostrar o sisteminha pra vocês Beleza? Não sai daí não Aí pessoal Infelizmente o peixinho acabou escapando Brigou, brigou, brigou demais Galera Brigou muito O peixe Aparentemente era um peixinho bom Não era panelão não Mas era um peixe bom sim Deu pra ver ele um pouco Quando ele chegou perto A gente conhece também pelo peso Vou mostrar o sisteminha pra vocês Uma coisinha bem simples galera Vamos ver se a câmera dá uma focada aqui Aí ó Um EVAzinho na linha Distância de Um pouco mais de um palmo Um palmo e meio mais ou menos Chinuzinho sem farpa Número 3 E a raçãozinha Galera vamos ver se aí Eu consigo aí tirar Algum peixe hoje Mas já valeu a briga Sai daí não Vamos ver O que que dá O que que vocês acham? Vai sair peixe ainda ou não? Tô confiante Tô positivo hein Vai dar certo Acabei de montar aquela antenosa No capricho Vou bater uma cevinha Fazer ali Dar umas 5, 6 copadinhas No mesmo lugar O peixe vai encostar E o troféu ainda vai sair Positividade Sempre importante Em qualquer pescaria Beleza E o troféu ainda vai sair E o troféu ainda vai sair É isso aí moçada Assim eu vou encerrando o vídeo Bolinho de cenoura Xícara de café E essa vista Sensacional aí Fim de tarde Só agradecer a Fazenda Pacu Mais uma vez Aqui é um passeio completo Independente dos peixes Que pegam né Essa vista aí A comida Recepção Atendimento Dos funcionários Sempre sensacional Peguei mais alguns peixes Galera Depois daquele que escapou Desse aí que vocês viram Que escapou Mas eu vim pra cá Pra lateral E não trouxe material De gravação Então Peguei mais um Na verdade Outros escaparam Hoje o dia foi bem produtivo De ação Porém Escapou muito peixe Mas Isso é o normal Aqui da Fazenda Pacu Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O vídeo é um pouquinho diferente Em duas partes Resolvi fazer um vídeo só Né E é isso Nós estamos juntos Quem ainda não é inscrito No canal Bora se inscrever Pra estar acompanhando Os próximos vídeos E agora eu vou aqui Esbolinho de cenoura Será que tá bom? Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau